Oi, gente! Eu sou o Tio Arthur. A partir dessa semana, aqui nas plataformas da Liberal.com, nós lançaremos uma série de atividades e exercícios para vocês fazerem aí dentro da casa de vocês, nessa época tão difícil que a gente está vivendo por conta do coronavírus. Mas a gente sabe que vai passar e logo, logo a gente vai se abraçar e dar beijinhos sem ter fim em todo mundo. Por hora, a gente faz um monte de coisa legal pela internet, como essa que a Liberal.com vai começar a partir desta semana. Então, a nossa experiência de hoje chama o incrível Teatro de Sombras. É muito fácil. Como essa semana é a Semana da Páscoa, eu preparei uma atividade de Páscoa para você se divertir aí com toda a sua família. Papai, mamãe, vovó, titio, periquito, cachorro, papagaio, todo mundo que fica aí em casa nessa época de quarentena. Na nossa experiência, a gente tem duas formas de usar. Chega mais pertinho para você ver. Nós podemos usar assim, ó, papel de seda, que é um papel mais levinho, com papel cartão ou papel carminho. Ah, tio Arthur, não tem isso em casa. Eu posso usar papelão, ó, papelão e papel normal, papel A4. Eu vou fazer com papelão aqui para vocês verem, tá bom? Primeiro você pega uma aba de um papelão qualquer, de uma caixa de papelão, corta e vai ficar assim, ó, depois que você cortar. Tá vendo? Ó, corta um retângulo dentro da aba de papelão. Pega uma fita durex ou cola, o que você quiser, o que você tiver que cola aí na sua casa. E colhe a parte, pela parte de trás, o papel branco. É bem facinho, gente. Bem prático e bem divertido. Pode fazer com toda a sua família. Ó, atrás vai ficar assim e na frente, assim, ó, como se fosse uma tela de um tablet. E daí, o tio Arthur fez alguns desenhos. Como a minha historinha hoje é do coelhinho da Páscoa, eu fiz o desenho do coelho, o desenho da cenoura e o desenho do ovo de Páscoa, que é o que tem na minha história. Recortei, ó, e ficou assim. Viu só? E o ônibus está passando aqui na frente. E agora, é só você brincar, ó. Coloca os palitinhos atrás. Se você não quiser usar palito, você pode usar também lápis. Eu vou usar nesse lápis, que é bem grande mesmo, esse coelhão da Páscoa. Cola com a fita atrás. E, ó, vira um palitoche. Depois é só você colocar uma luz atrás, que pode ser a luz do seu celular, ó. E brincar de teatro de sombras. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, dois ovos, três ovos, assim. Tchau, gente! Acompanhe os nossos vídeos nas plataformas da Liberal.com e também nas redes sociais no YouTube e no Facebook. Tchau! A partir dessa semana, um monte de vídeos. Abrimos a porteira! Boa Páscoa a todos! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!